Gente, em Blumenau, uma licitação milionária foi suspensa pela Prefeitura da cidade após empresas interessadas questionarem itens do edital da licitação. Cláudia Plete está chegando ao vivo lá da cidade, ela está acompanhando essa história e traz as últimas informações para a gente. Fala, Plete, muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Essa licitação que iria receber propostas a partir dessa quarta-feira era justamente para concessão à iniciativa privada do pátio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte aqui de Blumenau e essa licitação previa justamente que uma empresa assumisse realmente esse pátio, assumisse aí com o repasse da gestão mesmo para essa empresa. A manutenção do pátio também, a guarda, o transporte, a remoção de veículos apreendidos, além de também essa empresa ter que realizar o serviço de guincho e a organização de leilões de carros não retirados pelos proprietários. Pois é, e aí essa licitação teria suas propostas abertas nessa quarta-feira, mas pelo menos cinco empresas que estavam interessadas nessa licitação, já algumas delas questionaram a Prefeitura de Blumenau sobre as regras para estarem habilitadas sobre essa participação. Essas empresas entraram em contato com a Prefeitura pedindo a impugnação desse processo e aí elas solicitaram esclarecimentos à Prefeitura de Blumenau, que acabou cancelando essa licitação e informou que já está em contato com essas empresas para esclarecer os detalhes de todo esse edital, para que elas possam ou não fazer a participação. A Prefeitura de Blumenau disse que apesar do cancelamento, nessa semana ainda deve anunciar uma nova data para que esse edital seja realmente colocado em prática. A gente lembra que esse edital tem o valor de cerca de 45 milhões que seriam investidos nesse pátio ao longo de 10 anos, porque são 10 anos de concessão prevista a partir desse edital. A gente deve ter uma nova data nessa semana, Márcia. O Áudio Apleto, vamos acompanhar e divulgar isso aqui para o telespectador. Listação de valor alto, aliás, altíssima, agiu bem rápido. Aí o prefeito Mario Eudebrandes suspendendo. Se tem irregularidade, vamos apurar. Obrigada, Apleto.